Era óbvio que a gente ia trazer esse assunto pra cá, mas também era óbvio que a gente precisava deixar um pouco o calor do jogo contra o Internacional passar pra gente tentar conversar de cabeça um pouco mais fria sobre um assunto que vem sendo tratado, acho que de maneira muito radical, de forma geral, assim, que é a situação do Léo Link. Léo Link que assume a posição de titular do Atlético depois do Bento deixar o clube pra ir jogar no futebol da Arábia Saudita, acertou com a Onássia por uma verdadeira fortuna e naquele momento, quando a negociação acontece, acho que todo mundo tava muito tranquilo em relação ao Léo assumir o gol do Atlético. Um Léo que já vinha de atuações muito seguras enquanto o Bento estava aqui, estava na seleção, estava machucado, a gente tinha o Léo Link como um porto seguro, já tinha feito partidas realmente impressionantes, pênaltis defendidos, só que no final das contas esse processo de transição do Léo vem gerando algumas dúvidas nos torcedores do Atlético, em jogos que o Léo, às vezes nem falha, mas gera uma insegurança significativa e existem jogos que o Léo Link, ele vem falhando, isso, assim, ninguém tá aqui pra mentir sobre o Léo Link, sabe? Então a gente vai debater em relação ao fato de hoje o gol do Atlético tá com uma peça que não passa segurança, que a gente gostaria que tivesse ali de um goleiro que a gente sempre enxergou muito potencial. Eu acho que a gente vai naturalmente comparar com o processo de transição do Bento, quando sai o Santos e entra o Bento, mas a gente tem que entender que o Bento também teve momento de oscilação e a gente precisa conversar muito sério. Será que é hora de pegar o Léo com a confiança abalada e tacar ele no banco e botar o Mikael que não tem nem 200 minutos no profissional? É essa a decisão mais coerente que a gente tem pra fazer? Eu acredito que não. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra maioria dos seus amigos atleticanos e, óbvio, lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Algo que a gente falava muito quando o Bento tava aqui era sobre o tempo de maturação de um goleiro. Porque um goleiro ele leva tempo, mais tempo que um jogador de linha, por isso que goleiros chegam no auge numa idade mais avançada, por exemplo, o que aconteceu com o Everton e o que aconteceu com o Santos. O Bento, ele foi um pouco contra a maré. O Bento já entregava uma maturidade muito grande desde cedo. E o Bento, ele teve uma primeira temporada como titular muito sólida, que foi a temporada de 2022, pra ir depois até o momento de oscilação, que foi na temporada 2023. Eu não gosto de ficar lembrando disso, mas o Bento chegou a ser o goleiro, o segundo goleiro titular do Campeonato Brasileiro com menos defesas decisivas. E com algumas falhas consideráveis no Campeonato Brasileiro passado. A gente tinha a noção que o Bento tinha crédito, mas o pós-lesão do Bento na temporada passada foi um momento complicado ali. Que a gente sabia que, cara, o Bento não tava entregando tudo que já tinha entregado. Alguns jogos bem simbólicos, como por exemplo, o clássico contra o Curitiba, tanto a falta do Vitor Luiz quanto o gol do Slimani. E eu não tô usando as oscilações do Bento pra defender o Léo. Eu só tô tentando explicar que, cara, assim como o jogador de linha oscila, o goleiro ele também oscila. O grande ponto é que a oscilação do Léo Link, ela tá vindo no momento que ele assume a titularidade do Atlético. E no momento que, cara, é uma junção de fatores. A expulsão contra o São Paulo, a falha contra o Grêmio, a falha contra o Inter, uma certa insegurança em alguns jogos-chave ali, uma tentativa de o Atlético usar mais ele pra sair com a bola. E isso gera alguma preocupação no torcedor do Atlético, que só corrobora com esse cenário de insegurança. Então, assim, eu não discordo do torcedor que não se sente seguro com o Léo. Eu não discordo do torcedor que se sente incomodado com o que o Léo ele vem entregando hoje. Mas o grande ponto é, o Léo ele tem potencial de ser um goleiro que faz grandes defesas? Tem. A gente viu nesse processo de assumir a titularidade do Atlético, que o Léo em alguns momentos deixou a desejar. Mas se você for pegar, por exemplo, os confrontos contra o Bragantino, muito da nossa classificação, tanto em casa quanto fora, foi graças ao Léo Link fazendo defesas incríveis em momentos importantíssimos. Tanto em Bragança Paulista, quanto na Arena da Baixada. Tem algumas defesas ali que eu tenho dúvidas se o Bento faria, se o Santos faria, se o Everton faria. A defesa no chute do Mosqueira na Arena da Baixada, um chute cruzado que é uma defesa incrível. O chute do Gustavinho lá no Nabi Abixedi, o chute do Sash. Então, assim, se a gente quer ter um recorte do jogador, a gente precisa de um recorte fiel. Em outros momentos também, o Léo foi muito importante fazendo algumas defesas relevantes ali de um goleiro que tecnicamente é muito bom. E eu acho que aí entra um cenário que é um pouco sem debate. A capacidade técnica do Léo. O Léo, ele não... Contra o Inter foi isso, tá? Mas o Léo, ele não vem falhando porque ele é tecnicamente ruim. Contra o Inter foi uma falha técnica. Ele direcionou a bola pra um lado, a bola acabou indo pro outro. Mas parece que a maioria das falhas do Léo, ou a maioria das demonstrações de insegurança do Léo, vem muito mais do mental do que propriamente dito, vem do lado técnico. Porque o lado técnico do Léo é o lado das grandes defesas. É o lado que, pô, mostra um repertório gigante de defesa, tanto debaixo do gol, tanto na saída cara-cara, tanto em chute cruzado, tanto em bola aérea que o Léo acha que sai bem do gol. Então, assim, parece que o Léo, antes do jogo, ele precisa tomar um calmante. Parece que o Léo, antes do jogo, ele precisa entender que ele é bom pra caralho. E que isso, cara, faz total diferença na hora que ele tá na meta. Parece que o Léo precisa confiar mais nele. Porque aí, ele vai conseguir ser o goleiro que todo mundo sabe que ele é. A gente falava que o Léo, nesse início, é mais impressionante que o Bento. As partidas que o Léo Link fez antes da saída do Bento, acho que são referência pro próprio Léo, entender o quanto ele pode ser um goleiro acima da média. Mas a gente precisa entender também que é um jogador jovem, um jogador que vai oscilar. E eu vou dizer pra vocês, nem o Mikael merece entrar no gol do Atlético nesse momento. Jogadores precisam passar por processo, jogadores precisam passar por amadurecimento. Chegar e pegar o Mikael e botar no gol do Atlético hoje, eu acho que seria uma irresponsabilidade, até com o goleiro que promete tanto quanto o Mikael. Eu acho que o Léo Link que tá vivendo hoje vai engrandecer e muito o Léo. O Everton já teve seus momentos de falha, o Santos, o Bento. Eu acho que isso vai fazer um amadurecimento do Léo Link acontecer da melhor maneira possível. Que é aprendendo com os próprios erros. Que é aprendendo com o que ele tá fazendo. Mas assim, a gente também precisa de uma melhora rápida. A gente também não pode ficar aceitando seis meses de um Léo Link instável. Então, ao mesmo tempo que existe uma compreensão, existe uma intenção de ver o Léo respondendo o mais rápido possível. Até porque a gente precisa da segurança que a gente viu contra o Bragantino, esquece aquele gol no final, mas que a gente viu contra o Bragantino, nas copas. Nas copas a gente precisa do Léo Link Prime. Porque é aquilo, uma falha pode custar uma classificação. Uma falha pode custar um caminho que o Atlético tem pensando em Tito. Então, assim, ao mesmo tempo que eu também estou preocupado, eu ainda mantenho a minha posição de confiança no Léo Link. Eu ainda mantenho a minha posição de acreditar que o Léo Link, ele vai dar o retorno antes do que o torcedor do Atlético, imagina. Então, assim, é... Faz parte do processo. Assim como o Atlético está amadurecendo, assim como o Atlético está ganhando coletividade, assim como o Atlético está se estabelecendo, acho que o Léo vai se estabelecer como o grande goleiro que a gente sempre acreditou que ele tem potencial de ser. Tamo junto, é nóis. É no Léo Link. É no Léo Link.